Conexão com o anjo Umabelle. A gente começa a respirar no novo padrão de respiração, inspirando e expirando bem profundo pelas narinas. Inspira, expira, inspira, expira. Essa é uma conexão para fortalecer amizades. A gente sente a presença de pessoas importantes na nossa vida, que seria de nós sem os nossos amigos. Pessoas que muitas vezes não têm o nosso sangue, mas têm o nosso sangue espiritual, nossa vibração em comum. Pessoas que trazem amor, confiança para a nossa vida, que nós trazemos para elas também. Olha bem para essas letras e que o anjo Umabelle nos ajude nessa libertação, abertura de canal. Tenhamos mais amigos, com mais alegria. Para tornar ainda mais forte, vamos três vezes vocalizar Gvamav. Podemos começar. Gvamav Gvamav Muito bom. Vamos retornando. Pode mexer um pouco os ombros, relaxar o corpo, a cabeça. A gente se prepara para encerrar a Conexão com o Anjo Umabelle. Gvamav 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 Gvamav